Semana começando e é hora de ficar de olho nas vagas de emprego. Veja as oportunidades que selecionamos para você. O Cine de Anchieta está com 35 vagas de emprego disponíveis nas seguintes funções. Auxiliar administrativo, auxiliar de almoxarife, auxiliar de manutenção industrial, ajudante de obras, motorista entregador, operador de caixa, operador de máquina, técnico em segurança do trabalho, vendedor de consórcio e vendedor interno. Os interessados devem ir até o Cine de Anchieta nesta terça-feira, de 8 da manhã às 5 da tarde. É preciso levar o currículo atualizado com foto, além do número do PIS, RG, CPF, comprovante de residência, carteira de trabalho e cartão da família. Informações sobre as vagas disponíveis pelo telefone 28 35 36 34 88. Um centro de logística em Amarelos está contratando agente de portaria. Os currículos devem ser cadastrados no site autoglass.gupe.io. Uma doceria no centro está contratando atendente e ajudante de cozinha. Os currículos devem ser entregues no local, que fica na rua Henrique Coutinho, número 16, no centro de Guarapari. Um supermercado em Santa Mônica está contratando faxineira e repositor de hortifruti. Os interessados devem enviar o currículo para o e-mail currículosgomeran.hotmail.com. Informações pelo telefone 27 32 62 10 58. O Hospital Francisco de Assis, na Praia do Morro, está contratando psicóloga. Os currículos devem ser enviados para o e-mail recrutamentoguarapari.ifaci.org.br. Uma construtora no bairro Itapebuçu está contratando pedreiro de acabamento. Os currículos devem ser enviados para o e-mail rh.qualityconstrutora.com.br ou enviados pelo WhatsApp 27 99663 4161. A Prefeitura de Guarapari prorrogou até esta terça-feira, dia 10, as inscrições do processo seletivo para a contratação de médico-pediatra e médico-clínico-geral. Os interessados podem se inscrever presencialmente na sede da Secretaria Municipal de Saúde em Muquiçaba, de 9 da manhã até às 5 da tarde. O edital completo está disponível no site www.guarapari.es.gov.br. Estão abertas as inscrições para o processo seletivo do IFES Guarapari para os cursos de graduação em Administração, Engenharia Elétrica e Licenciatura em Ciências da Natureza. Os interessados devem se inscrever através do site ifes.edu.br barra processos seletivos barra alunos.